Insegurança e ausência de iluminação pública, acreditem. Essa tem sido a rotina diária enfrentada por moradores do loteamento Jardim Manguinhos em Nossa Senhora do Socorro. Segundo a comunidade, o apelo ao poder público para que se solucione essa questão. O problema é muito grave, né? E o apelo não tem encontrado ali um eco, né? Você, e agora, como é que faz? Como é que a gente faz? E aí o pessoal fica desesperado porque não tem essa assistência. Tem esse cuidado. Por isso o pessoal buscou ajuda aqui, no lugar certo. O balanço. Pois então, balança aí. Visitantes das ruas 62 a 68 no loteamento Jardim Manguinhos, focalizado no município de Nossa Senhora do Socorro, transitar no escuro não é novidade. E de acordo com o morador Bruno Tales, também não é novidade a quantidade de vezes que a população tentou falar com a secretaria responsável e não teve retorno. A queixa é de que existem ruas que já estão há um mês sem iluminação. Nós sofremos diariamente, diortunamente, com essa falta até de energia, cobra-se impostos, né? A gente abre solicitação, juntamente com a prefeitura, demora 8, 15 dias e quem sofre somos nós. A conta do IPTU chega, a conta de energia vem cara, 160 reais, 196 reais, 120 reais, só vem cobrança. E a solução nada. Gerando ainda mais problemas aqui no loteamento Manguinhos. E nós estamos aqui em busca de uma resposta, uma resposta plausível, né? Junto ao governo de socorro. Representando parte da população inconformada, outro morador relata que a situação tem aumentado a sensação de insegurança e que a população vem sofrendo várias ocorrências ao longo desse período de transtorno. Nós não temos um minuto de paz aqui. Tem moradores que estão perdendo seus portões enquanto estão dentro de casa, tomando café. A bandidagem está solta aqui, a insegurança está prevalecendo aqui. E nós temos que pagar um vigilante, por conta própria, para poder fazer a segurança das nossas casas. Porque aqui ninguém consegue dormir em paz. Os muros são altos, tem cerca elétrica, sem uma viatura da polícia, sem uma viatura da guarda municipal. Qual a solução que o senhor tem para a gente? Nos ajude, olhe por nós, faça a sua parte.